O terceiro Festival da Cultura Empreendedora foi realizado no Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei na noite desta terça-feira, 11 de julho, com apoio de vários parceiros. O tema do evento foi Da Necessidade à Oportunidade. Houve debate e roda de conversas sobre os caminhos e as motivações para que cada vez mais brasileiros e brasileiras façam parte do ecossistema empreendedor. Para a gente é uma alegria muito grande, eu acho que é um novo passo dentro de um projeto que a gente realizou no Chico Rei, que é um projeto de formação de afro-empreendedores. Então, culminar esse projeto, esse processo desse projeto com uma feira, onde os empreendedores que passaram pela formação hoje podem expor seus produtos, vender seus produtos, a gente ter uma roda de conversa, trocar e fazer esse ambiente de trocas, esse fortalecimento de rede para a gente é muito importante, ainda mais com a parceria do Instituto Alcô, que sempre apoiou e sempre esteve junto com o Chico Rei. Então, para a gente é uma alegria muito imensa estar podendo contribuir com o Festival da Cultura Empreendedora. Eu vou falar um pouco sobre o empreendedorismo cultural, que é uma vertente muito potente para trabalhar questões relacionadas a empoderamento e transformação social. A gente está em uma cidade que tem uma potência muito grande em relação ao setor cultural, muitos fazedores de cultura, artistas, produtores, técnicos. E é importante evidenciar essa valorização do setor, trazer esse olhar para que a arte e a cultura quebrem alguns paradigmas e que as pessoas olhem com mais respeito e principalmente que valorizem e conheçam o que é produzido aqui na nossa região. Hoje está sendo uma segunda etapa do Festival Cultura Empreendedora, que já está na terceira edição. Já aconteceu a primeira etapa de forma online, que foi um encontro de vários empreendedores que trouxeram diversos assuntos, onde participou o público interno da Alcoa e de outras localidades como Poços, Juruti e São Luís. Então, hoje esse encontro é um encontro presencial representando a localidade de Poços de Caldas. Eu trabalho com a Moda Afro, sou pioneira aqui em Poços de Caldas há quatro anos. Então, eu cheguei aqui na região, ainda não vendia, muitos ainda não conhecem o meu trabalho, não conhecem o que é a Moda Afro. E participei do projeto do Impulsa, fui uma das beneficiárias do microinvestimento. E estamos aqui, junto com o Sebrae, junto com o Chico Rei, participando desse evento que espero que seja o primeiro de muitos, voltado para o público, para os empreendedores afros. E aí, vamos lá.